Juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Obsessão em Suas Máscaras, feito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Resistência, indutância e capacitância. Todos esses termos, meus amigos, é sobre eletrônica e eletricidade. Estão vendo? Vamos seguindo. Quando se aplica a mesma diferença de potencial entre os extremos de duas barras, uma de cobre e outra de madeira, as correntes resultantes são muito diferentes. Nesse caso, é relevante a característica do condutor chamada resistência. Qualquer condutor de eletricidade opõe uma resistência à passagem da corrente. Essa varia segundo diversos fatores. Material de que é composto o condutor, temperatura, características do fio e etc. André Luiz lembra, no livro Mecanismos da Mediunidade, resistência é a propriedade que assinala o gasto de energia elétrica no circuito como provisão de calor correspondente à despesa de atrito em mecânica. Igualmente, no circuito mediúnico, a resistência significa a dissipação de energia mental, destinada à sustentação de base entre o espírito comunicante e o médium. E o médico desencarnado ressalta um outro fator importante a ser analisado. No circuito elétrico, indutância é a peculiaridade através da qual a energia é acumulada no campo magnético provocado pela corrente, impedindo-lhe a alteração, seja por aumento ou por diminuição. Em vista da indutância, quando a corrente varia, aparece na intimidade do circuito determinado acréscimo de força, opondo-se à mudança, o que faz dessa prioridade uma característica semelhante ao resultado da inércia em mecânica. Se o circuito elétrico em ação sofre abrupta solução de continuidade, o efeito em estudo produz uma descarga elétrica, cujas consequências variam com a intensidade da corrente, de vez que o circuito, encerrando bobinas e motores, caracteriza-se pela natureza profundamente indutiva, implementos esses que não devem ser interrompidos de chofre e cujos movimentos devem ser reduzidos devagar, único modo de frustrar o aparecimento de correntes extras suscetíveis de determinar fechamentos ou rupturas desastrosas para os apalheiros de utilização. Também no circuito mediúnico, verifica-se a mesma propriedade ante a energia mento-eletromagnética armazenada no campo da associação mental, entre a entidade comunicante e o médium, provocada pelo equilíbrio entre ambos, obstando possíveis variações. Em virtude de semelhante princípio, se aparece alguma alteração na corrente mental, surge nas profundezas da conjugação mediúnica um certo aumento de força, impedindo a variação. Se a holência interfere, criando mudanças bruscas, a indutância no plano mental determina uma descarga magnética, cujos efeitos se hierarquizam conforme a intensidade da integração em andamento. Não é difícil compreender as explicações de André Luiz, quando a gente se lembra do circuito mediúnico, envolve implementos do perispírito e dos tecidos celulares complexos, tanto no plano físico quanto no espiritual, mostrando-se fortemente indutivo, não devendo ser submetido a interrupções intespestivas. Todo cuidado é pouco para impedir formação de extras correntes magnéticas, capazes de operar desajustes e perturbações físicas, perispiríticas e emocionais, de resultados imprevisíveis para o médium e para a entidade em processo de comunicação. Na primeira parte, estudamos casos em que o espírito obsessor não pôde ser retirado de forma abrupta ou violenta, sob pena de causar sérias perturbações para as duas consciências de Conúbio. Temos como exemplo o caso Odilas Ulmira, de Entre a Terra e o Céu, com importantes ensinamentos para os doutrinadores e estudiosos da mediunidade em geral. No circuito elétrico, ainda outra característica a ser considerada. A capacitância, através dela, pode-se dar acúmulo de energia no campo elétrico, energia essa que acompanha a presença da voltagem, semelhante ao efeito da elasticidade mecânica. Temos assim os capacitores ou condensadores, aparelhos que guardam energia no campo eletrostático do circuito. Com eles, armazena-se energia elétrica durante a carga, que depois é restituída ao circuito, por ocasião da descarga. Esses aparelhos são construídos de modo que tenham intercalados corpos, bons condutores de eletricidade e material isolante de elétrico. O fato de não se tocarem entre si, os condutores fazem com que a corrente, mesmo não passando de um a outro, provoque a criação, entre eles, de um campo elétrico. Há condensadores fixos e variáveis. Os primeiros recebem e emitem energia num só comprimento de onda, sem selecioná-las. As variáveis têm a possibilidade de selecionar os diversos comprimentos de onda, de acordo com a maior ou menor superfície de campo, estabelecido pelas placas. O exemplo conhecido de condensador variável é o que existe no radioreceptor, que utilizamos comumente. André Luiz faz a natural correlação com o circuito mediúnico. Neste caso, capacitância exprime a propriedade pela qual se verifica o armazenamento de recursos espirituais no circuito. Recursos esses que correspondem à sintonia psíquica. Esses são destaques nossos. Isso ocorre especialmente nas tarefas mediúnicas para fins nobres, quando é sempre necessária a formação de um circuito em que cada médium permanece subordinado ao tradicional espírito guia ou determinado orientador da espiritualidade. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz descreve, na cabeça de Ambrosina, um pequeno funil de luz, aparelho magnético ultrasensível, através do qual permanecia em contato com o responsável pela obra espiritual. Gabriel seria uma espécie de capacitor do além. Formou-se, assim, uma faixa pela qual a médium e o dirigente associam-se intimamente. O desenvolvimento mais amplo das faculdades mediúnicas exige essa providência, principalmente tendo em vista a missão de que o médium se acha investido para ampliar o socorro à coletividade humana. Enfim, o mandato mediúnico reclama a ordem, segurança e eficiência para se efetivar. Nessa passagem, temos perfeitamente descrito a ligação Chico Emmanuel e o extraordinário mandato de amor que o médium desenvolveu desde o século, em setenta anos de abençoada mediunidade, que se queimamora em oito de julho de mil novecentos e noventa e sete. Muita informação, meus amigos. Precisamos releer o capítulo, associar os termos, para que tenhamos pleno conhecimento de todos esses detalhes. Foi um prazer estar com vocês e eu aguardo a todos no nosso próximo capítulo.